Fala galerinha do canal, ó, tô de volta com um vídeo sem cortes, então vocês já sabem como é que é, né? Eu vou estar falando um monte de coisa, tem uns luntinhas, galera, olha lá, ó, ó, você foi boa, mas bom, hoje tem muita coisa interessante que eu vou falar. Uhul, tem umas ondas, uma hora é seca, e já que eu falo com vocês que eu vou entrar aqui agora, peraí. Tchau, tchau. Galera, entrei sem molhar o cabelo, ó, uma dica já legal aí pra você que tá assistindo, vê que eu tô até ofegante porque eu dei o gás, tava rimando com o braço e perna, e aproveitei, tava rolando uma série atrás da outra, eu esperei passar a série, contei, né, assim no momento que deu, ficou sem onda, eu comei rapidão. Essa é uma dica legal já, né, pra você, que eu sei que tem muita gente que não presta atenção no mar, e como eu já falei em vários vídeos aqui, é, pegar onda, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, entendeu? Tá bom? Já é uma dica, uma dica legal. E olha, tá um dia só lindo, galera, ó. Ih, meu Rodrigo, vocês já conhecem, tá acompanhando, tem altas ondas, galera, ó. Ó, tá maré muito vazia, então tá bem raso. Ih, uma coisa legal pra falar pra vocês, vocês tão vendo só um lixo hoje, ó, eu tô falando com o prento que ela não tá furada, o prento aqui, então, vou ter que ter maior cuidado pra ela, pra ela não sair da minha mão, senão vou ter que ir na areia pegar. Mas bom, vou até pegar uma marolinha já, ó, vem, hein. Oi? 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 Ó, aqui, ó. Ó, uma coisa legal também, gente, entrou, o pico ali tá melhor, ó, tá vendo? Só que tem uma galera surfando. Então, eu fiquei, achando, ó, peraí. Vai! Rodrigo, pegou uma boa. Bom, galera, já tô falando muito pra vocês, hein, ó, me considero aqui pra pegar a onda. Mas eu tava falando... Bora, 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 bora! Ah! Tava falando... Tava falando... Ali onde tá o crowd tem mais ondas. Só que tem um crowd. Então, a gente priorizou ficar mais aqui puladinho no crowd. Por isso pra ir mais onda, né? Porque ele, embora tenha mais ondas, vai ter uma concorrência maior. Então, é... Isso foi difícil pegar onda. Isso foi uma boa aqui. E o mar, hoje, como eu falei, ele tá com uma... As séries estão bem distantes umas das outras. Então, isso também é sinônimo de que o período, na previsão, tá alto. Então, assim, é... Se você tem dificuldade pra entrar, sempre vão observar o mar, né? Observar a previsão, por isso é muito importante. E ficar olhando mal antes de entrar, não é entrar tipo meio na doida, chega e vai. Então, se você tem ali dificuldade pra entrar e tal, sempre vão chegar um pouquinho antes. Ficar preste atenção nas séries e tal. E pra entrar. Mas também, lembrar que tem a galera que ficou olhando muito e começa a vir o medo. Então, você tem que me jogar com essas duas, duas partes aí, tá bom? Ó, galera, peraí que eu vou... Eu vou me construir, porque você vai pegar onda. Fechadoura! launching! Fechadoura! Ficou sem... Ficou sem... Ficou? Não vai ficar recouso aqui, né? Ficou... Ficou. Thiago! Ficou... Ficou! E aí galera, eu fico com vergonha de falar no crowd, então só um pouco mais falada E aí E aí E aí E aí Olha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera! Cabe ali no tráudio, fica com vergonha de falar no tráudio A câmera, porque aqui em vez de fora isso é meio estranho, né? Estão falando isso com a câmera Mas eu queria dizer pra vocês É que eu fui ali pelo tráudio Todo mundo rimando na onda assim Então, tráudio é É um Um pico, né? Vocês já sabem aí que eu botei No mês passado eu falei aí dos dicionários Vocês já sabem, olha o vídeo anterior Que eu falo sobre pico, o que é pico Então, cráudio é um pico Que não é legal a gente ficar indo Então Olha a amarelinha, peraí Ó Mas ó Tem a doidinha, mas tá fechando muito a onda Então tá muito fácil Agora foi a segunda hora de entrar rapidão Agora foi a segunda hora de entrar rapidão E aí Tchau 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 que é importante em treinar até a segunda das fechadeiras também Rodrigo Ei cara, você pegou uma pule? Fechou Achei que você ia deixar pra mim Achei que ele ia deixar pra mim Pra ele nem fugotar o filme Olha aqui Esse aqui é escapa É melhor ficar aqui mais isolado A gente tá aqui entre dois craudes Ele tem um craude pra lá E tem um craude pra cá Embora que tenha menos ondas Tá mais divertido Do que ali Eu fiquei meio calada galera Porque eu parecia que tava aquele craude nervoso E se você não sabe o que é craude Como eu já falei, tem um vídeo aí De passado, tem um dicionário Tem os nomes que eu falo abaixo aqui no canal Vocês podem pegar pra Entender até os conteúdos Também se turmar mais com a galera que pega onda Bom Eu tava falando também da prancha Que ela tá Ela tá sem Cordinho Ai galera Tá muito fechadeira Essa maré tá muito vazia Mas dá pra curtir Lembrando que dá pra curtir Você tava falando que eu tô sem Sem lixo né É... Tô sem lixo justamente porque eu não furei Mas essa é prioridade Amanhã ou depois eu vou furar ela com certeza Então hoje a noite já Eu vou dar uma curada Eu tava falando pra vocês É sempre importante Você sem lixo, tá? Tem lixo, tem o shopping Strap Eu já falei aqui que é essa cordinha Que é essa aqui no caso Tô usando a da gopro Que tá segurando aqui a câmera Mas tem que sair da prancha Que é um equipamento super fundamental Super importante Mas como eu tô num ambiente controlado Tô com o Rodrigo Que é meu amigo Tem um crowd gigante A praia tá lotada Eu conheço muito essa praia Então eu tô numa situação super confortável Assim pra eu estar feliz Mas é muito importante a gente ter lixo, tá? E aí cara? Tá legal o mar? Quem tá achando? Tá legal É Tem uma Fecha um bocado Mas tá super divertido Boa Tá um traíso legal Tem muita gente ali Tá, tem um molecado ali É, tá Essa velha tão boa Falar com ela aí Eu não vou não Eu falo que vai lá Fala lá Bom, ali tem uma galera Tá O crowd tá nervoso Aí eu fiquei ali um pouquinho Eu não consegui nem falar Que tem uma galera aqui Do mundo pra ela que tá assistindo Eu fiquei Eu queria falar Mas tava aí com todo mundo olhando Assim Todo mundo ali querendo pegar onda Mas lá tá Tá bem melhor mesmo Olha lá Tinha mais ondas, ó Pessoal lá remando Olha isso daí Cuida Olha lá Fica Fica Não dá pra ter Hora Espa É O Leada É É É É É Oh, oi, oi Galera, eu peguei aquele tubo mentiroso, que o tubo se encolhe assim toda Mas, eu vou pegar o tubinho Haha Haha Oh Yeehoo Olha galera, o Caíra tá aprendendo, e as do céu hoje, porque, imagina, se fosse uma situação, se eu fosse uma pessoa chata, se fosse um local daqui, eu poderia ter me traçado com ele muito, mas você vê que o Caíra tá aprendendo, então, releva, né? Mas assim, tem um vídeo que eu já postei aqui, desculpa, eu tô babando, mas tem um vídeo que eu até postei aqui, vou deixar aqui embaixo, algumas regras de conduta na água, que são importantes a gente saber, que a gente tem problema aí, tá? Vou deixar aqui embaixo. É bom a situação que acontece aí na vida real, que é legal pra falar pra vocês, tá bom? Outra coisa legal também, é que o crowd tá, lembra que eu falei que tinha um espaço ali, entre um crowd e outro? Ele tá ficando fungente, porque tem uma coisa que acontece. E pega um deixado, que é tipo assim, parece que as pessoas elas querem, isso fala que tem muita gente, parece que tipo, juntas, é uma coisa com um comportamental que acontece, que é engraçado. É engraçado pra eu falar também uma coisinha, que quando a gente tá surfando comigo, eu fico com vocês, mas a gente tem que acabar a conversa, cortar a conversa do nada. Olha o aparelho! Eu tava falando, tem contato com o aparelho do nada, porque vem onda, né? Então, isso acontece muito quem tá surfando, e isso também é um espaço que ele é muito sociável, é um esporte individual, mas se a gente conhece bastante gente, tem amigos, que vai se faz, fica preocupação na água. Então, tipo, se eu tô gostando de vocês, sabe, se eu tô gostando de um amigo meu, né, de pegar ônibus. Mas tava falando... É... O que que eu tava falando? Não, não esqueci, eu perdi. Mas tem uma coisa também legal pra falar, é, dessa câmera, que eu tô falando com uma câmera diferente hoje, galera. Porque essa minha câmera... Ela tava na... Peraí! Uhul! Tá mó fechadeira irada pra botar por dentro do tubo! Por quê? Ih, desculpa! Como a gente dá pra botar abrindo os tubos, pegar a manha de encaixar, acelerar... Oh! Olha aí! Olha essa! Ah! 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 Como eu tava falando... Tá um mal, tipo, tá fechando tudo, já que tem muitas vezes que eu entro, ou boto um rolo na fechadeira, ou eu boto dentro do tubo. É um mal legal pra treinar tubo, galera. Tá bem lisinho, encaixado dentro do tubo. Até você que ainda não tem muita noção do movimento dessa prancha, é um tanto mais fácil para tentar colocar para dentro do tubo Então, hoje está um bom treininho para começar a treinar a pegar tudo Embora não saia, você já começa a pegar a manha de botar para dentro Ai, espera aí Oh Ei, olha o que rolou aqui no meu cabelo Mas bom, esse eu tentei o RS, só que eu ainda fiquei em força Eu baquei, espera aí Para quem não sabe, é uma manobra que você junta o rolo Que é uma manobra só, que eu estava dando muito agora Um treininho normal Olha, espera aí Uhuuu Mas bom, eu tirava falando e é um rolo com treininho normal, é o RS Olha agora, desculpa galera, eu vou sair no ônibus Eu me amarro com a droga no tubinho Mas olha... uma coisa que vocês já estão se perguntando... Belas, não largue a prancha Eu to batalhuma, ai pera ai Eita, mas ta pequeno, ta sem força um pouquinho também Mas um dos mares que eu mais amarro É tipo o mar pesado e quebra-coco Eu me amarro de ficar brincando De colocar pra dentro do tubo Mas é tipo bacana e tudo Então assim, no meu mão um pouquinho maior Eu sempre desço O que é legal é ter também treinado Nas relações corporais Agachar um pouquinho mais na prancha Levantar mais o peito, acelerar o peso pra frente e o peso pra trás Então assim É, bacana também é muito importante Tem gente que acha que Mas tu sai e tem que acertar tudo É bom né, tem que acertar tudo Mas faz parte do processo A gente errar também Então é muito importante E eu sempre Priorizo nos treinos também Abusar um pouquinho Até pra sempre eu ir elevando o nível Treinando mais coisas e tal E sim, o que eu tava falando pra vocês Pra finalizar o vídeo já ta Se você ficou até aqui Eu me amarro quando eu perguntei isso Se a galera bota aí embaixo Se você ficou até aqui Deixa aqui nos comentários Tá bom? Fica até o minuto 24 Acho que daqui do vídeo Fica até o minuto 24 Tamo junto Tá bom? O que eu tava falando pra finalizar Uma maneira que eu faço pra segurar a prancha Pra não largar a prancha Quando eu vaco Na hora que eu ver que eu vou vacar Eu me encolho na prancha E boto os dois cotovelos assim na prancha Esse braço aqui do lado Imagina a esquerda Ele sempre fica assim lá apontado né Imagina, eu tô segurando aqui o nome da prancha do bico Esse está lá apontado Na hora que eu sei que eu vou vacar Eu faço esse aqui ó Eu boto ele assim de ladinho e me abaixo Então fica mais fácil pra eu segurar a prancha Esse movimento aqui é um movimento super controle Só aqui A mão aqui assim né E essa outra mão ao mesmo tempo tá? Porque eu tô segurando na câmara Mas essa outra mão aqui e os cotovelos Eu seguro aqui abaixo os peitos Então é assim É... É um movimento que ajuda... Peraí Uhul E o boneco O boneco O boneco O boneco O boneco O boneco É, é o Super View, que é da GoPro Da GoPro, passei na GoPro 7 Black 10 Então, a imagem tá Tipo, mais assim Mais grande regular ainda, né Mas bom, a imagem estamos juntos É, só uma hora, dois trabalhos em vídeo pra vocês E fala que amanhã eu tô de volta Tá quase acabando aí o O, essa Essa série aqui de 30 vídeos Mas amanhã eu tô de volta, tá no finalzinho Fala pra você que quer Ganhar uma prancha de bodyboard Vou deixar aqui embaixo também, a promoção tá rolando Não sei se vocês vão entender E qualquer vídeo desse pode ter um código, né Um número com letras aí Espalhadas e Vou deixar até aqui embaixo também nesse vídeo Como é que, como é que faz com esse código O que você faz com esse código, tá bom? Opa, desculpa Tamo junto e até a próxima galera Até amanhã, até amanhã, tamo junto